Eu vou fazer a plateia vibrar De Recife brilha a luz que me guia Sou o velho guerreiro eternizado Na folia É essa parte que me emociona, gente Vem comigo, grandiguinho Vem comigo, duque de caixinhas Chega brincando bateria A luta continua, meu povo Vamos lá! Hoje o meu cassino é na passarela Quero ver em boca da gitar Toda a galera Sou alegria O velho palhaço Alô, alô, grandiguinho Aquele abraço Hoje o meu cassino é na passarela Quero ver em boca da gitar Toda a galera Sou alegria O velho palhaço Alô, alô, grandiguinho Aquele abraço Meu padroeiro Meu padroeiro iluminou Meu destino a brilhar A buzina ecoou E eu sou um fenômeno popular Laiá, laiá Eu vim pra confundir e não pra explicar No seu televisor Caxias tá no ar Na tropicalia O louco pioneiro Foi comandando a massa O povo brasileiro Eu vou Eu vou Misturar o país inteiro Vem cantar Se desafinar Vou repetir Vocês querem bacalhau Vocês querem bacaxi Vai para o trono Não vai Terezinha O balanço da chagrete Alucina Oh, minha flor Fez o sonho acontecer Lembrante a flor Meu bem querer Vai para o trono Não vai Terezinha O balanço da chagrete Alucina Oh, minha flor Fez o sonho acontecer Meu grande amor Meu bem querer Coragem me levou Nessa viagem Ao guio A consagração Embalei a multidão Da chagrinha No rádio Todo mundo ao fio Sucesso Dentro e fora do Brasil Criei um cassino Além da imaginação Na mais perfeita Conclusão Eu vou fazer A plateia vibrar O meu show Já vai terminar De recife Brilha a luz Que me guia Sou o velho guerreiro Eterizado na bolia Voz do meu cassino É Na passarela Quero bem Boca na gitar Toda a galera Sou alegria O velho palhaço Alô, alô, grande rio Aquele abraço Hoje o meu cassino É Na passarela Quero bem Boca na gitar Toda a galera Sou alegria O velho palhaço Alô, alô, grande rio O velho palhaço O velho palhaço Minha padroeira Iluminou Meu destino a brilhar A buzina É O ovo E eu sou Um fenômeno popular Eu vim, eu sim Eu vim pra confundir E não pra explicar No seu televisor Caxias tá no ar Na topicalha O louco pioneiro Foi comandando a massa O povo brasileiro Eu vou Eu vou Misturar o país inteiro Cantando, cantando Vem cantar Se desabinar Vão repetir Vocês querem bacalhau Vocês querem bacalhau Vai para o trono Não vai Merezinha O balanço Da chacré Te alucina Ó minha flor Ó minha flor Pês o sonho acontecer Meu grande amor Que eu vim querer Vai para o trono Não vai Merezinha O balanço Da chacré Te alucina Ó minha flor Pês o sonho acontecer Meu grande amor Que eu vim E coragem Coragem me levou Nessa viagem Ao rio Uma consagração Embalei a multidão Da chacrinha Da chacrinha No rádio Todo mundo ouviu O quê? Sucesso dentro E fora do Brasil Criei um cassino Ali da imaginação Na mais perfeita Confusão Eu vou Fazer A plateia Vibrar O meu show Não vai terminar De receber Brilha a luz Que me guia Sou o melhor Que eu venho 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 Na passarela Olha aюда Mua cara de truth Toda galera Só alegria Que eu venho O velho palhaço Alô O grande rio Aquele é braço Meu padroeiro Meu padroeiro iluminou Cantando meu meu destino A viagem A buzina é do ouro e eu sou o fenômeno popular Eu vim pra competir e não pra explicar No seu televisor, Caxias tá no ar Na Tropicália, um louco pioneiro Fui comandando a massa, o povo brasileiro Eu vou, eu vou, eu vou Explorar o país inteiro, e o que é que vem? Vem cantar, se derrubar vou repetir Vocês querem bacalhau? Vocês querem bacalhau?